A paz do Senhor Família Está a começar mais um episódio do programa Despertar O famoso programa que tem passado na sua telinha todas as segundas, quartas e as sextas-feiras Com muitas experiências proporcionadas por Deus que os nossos convidados têm partilhado com vocês Deus foi orientando, os irmãos foram vindo, foram orando, foram orando, orando Mas depois aparece uma outra complicação Que numa das ecografias que a gente vai fazer E observa-se que eu estava com uma placenta prévia Aquilo foi a gota d'água Que não poderia levantar, não poderia andar Não poderia fazer absolutamente nada Porque a gestação, a partir do momento que vai ser diagnosticada pela placenta prévia Já é uma gestação de alto risco Então foi neste momento que para mim foi a gota d'água E para poder prevenir que o pior acontecesse Automaticamente tive que ficar internada Até quando fosse o momento de ter o bebê E eu só estava simplesmente com seis meses de gestação Tive que ficar três meses internada no hospital Tive que ficar três meses internada no hospital E eu não tinha vontade de fazer nada E eu não tinha vontade de fazer nada Então mas, o Senhor ali orientando, orientando, orientando Me fortalecendo Toda a minha família aí, Jesus Mestre aí, o lado, orientando todos os dias ligar E foi difícil, foi muito difícil Eu não sei o que seria, né? Se eu não tivesse naquele momento Com aquela presença toda de Deus Com a família que eu ganhei Foi o momento que, foi o momento certo para ter Para ter a família que eu tive O que eu tenho até hoje Porque se eu não tivesse Aquele, aquele aparato todo por parte do Senhor Eu, eu acho que eu, eu desfaleci a minha mãe Nem a minha filha hoje existiria E nem sequer eu Porque eu estava muito para baixo Muito para baixo, muito para baixo Então, o Senhor sempre ali a me fortalecer Eu, eu só sabia que tudo estava perdido Mas automaticamente também tinha algo dentro de mim E que dizia, não, não está Eu estou aqui Você pode, você vai conseguir Você vai conseguir Era uma luta muito grande Uma luta psicológica, não é? Uma luta psicológica Mas o que estava dentro Eu dizia sempre, não A voz da contrariedade, não Você vai conseguir, você vai conseguir Mas vem esse médico Ela está aqui há muito tempo Por quê? Não, pela sentença É? Não pode se mexer Não pode levantar Não pode fazer Não pode O mais engraçado É que na sala onde eu estava Era a sala onde as mulheres Que tivessem cesárea Iam E elas saiam do bloco Direitinho para aquela sala E tinham que ficar em uma posição Que não poderiam levantar Mas automaticamente Os bebês também ficavam com elas E chegava aquela hora Que o bebê está a chorar A mãe não pode levantar Por causa Porque ela saiu De uma operação O bebê chorava, chorava As mães ficavam aflitas Era uma sala pequena Que não tinha muita gente E eu era a única Que estava naquela sala Como gestante Não é? Porque também Eu, mesmo estando no estado Que eu estava Gestante E com placenta prévia E também tinha problemas De insuficiência respiratória Então naquela sala Onde eu fui colocada Tinha o aparato necessário Para eu receber o oxigênio Sim E eu ali ficava E quando Mesmo não Podendo levantar Nem fazer nenhum esforço Eu é que cuidava dos bebês Das mães Que não poderiam Cuidar dos seus bebês Mas eu não poderia levantar Mas eu levantava Para cuidar Durante a noite Dos bebês Tirar Do bercinho Colocar ali Ao lado da mãe Para poder Amamentar E não dormia Ficava ali De vigia Porque O bebê Depois tenho que tirar Dali Para voltar a colocar No berço E nada Demais Apontecer O meu pai é bom O meu pai é bom O meu pai é bom Eu não sei sobre os outros Mas eu sei que o meu O meu pai é bom Eu não sei sobre os outros Mas eu sei que o meu O meu pai é bom É seu banquete E está posto